O Papai Noel chegou ao Big Shopping. Noel e as Noeletes circularam pelos corredores do mall, abraçando e oferecendo balas para as crianças. A magia do Natal deixou as crianças encantadas. Todos queriam se aproximar do bom velhinho. Mas antes, uma trupe circense, bem animada, circulou pelo shopping convidando as crianças e os adultos para receberem o Papai Noel. A trupe passou de mesa em mesa. Depois, todos caíram na farra. As crianças gostaram da festa. Quem quer conhecer o Papai Noel? Quem quer tirar foto com o Papai Noel? Mais uma vez, o Big Shopping sai na frente e é o primeiro a inaugurar a decoração de Natal. Os clientes, principalmente as crianças, terão livre acesso aos brinquedos analógicos do Playground montado no Hall Central. Segundo a gerente de marketing, o centro de compras está recheado de novidades. Então, a grande novidade desse ano é que os clientes que fizerem compra aqui no Big e participarem da nossa promoção, automaticamente vão ganhar a possibilidade de fazer uma foto com o Papai Noel. E é uma selfie. Está super na moda, super em alta. Então, vai com a maquininha e faz a selfie. E, além disso, vai ganhar o Bigs, que já faz parte das nossas ações promocionais, a nossa moeda exclusiva. E também o carro, que já é tradicional das nossas campanhas de Natal. O cliente vai poder participar do sorteio do nosso carro. Então, o nosso Natal está cheio de novidades. É um Natal das crianças, um Natal da família, para que todos venham para aproveitar e curtir a magia dessa época. Já de posse do trono, Papai Noel fez questão de dar boas-vindas aos frequentadores do centro de compras. Boa tarde, papai, mamãe e a criançada do Big Shop. O Papai Noel está com muito orgulho e muita alegria de estar hoje abrindo o Natal do Big Shop de 2016. Rô, rô, rô! Papai Noel chegou! Crianças de todas as idades queriam ver e chegar perto do Papai Noel. Os baixinhos se aglomeraram em frente à decoração de Natal recheada de brinquedos e interatividade. Gostei! É, gostei demais. Primeira vez que eu vejo ele. Gostei muito. Até hoje eu acredito que existe o Papai Noel. Muito maravilhoso. Gostei bastante. Ele lembreu o meu passado de criança. É, estou muito feliz que esse dia chegou. Os clientes elogiaram a chegada antecipada do Papai Noel e da decoração de Natal. Bom, acho que é diferencial, né? Antecipar a chegada do Papai Noel e brindando aí essa data tão especial para as crianças, né? Gostou do Papai Noel? Gostei! É legal, né? As crianças gostam, elas participam, tudo. Eu acho interessante. As crianças curtem muito. Papai Noel deu uma entrevista exclusiva e falou sobre a magia do Natal. Eu acho que essa magia nunca pode acabar. Tanto da criancinha de colo até uma pessoa mais idosa. Que eu não falo que é idosa. É a melhor idade, né? Então, acho que isso nunca vai acabar na cabeça de ninguém. A magia do Natal. Então, Papai Noel está aí. Ho, ho, ho! Sejam bem-vindos ao Big Shop e um Feliz Natal! Tchau! 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 Tchau!